Bora meu povo, Rafael falando aqui é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, cara, qual vai ser meu objetivo, o que eu vou fazer pra pegar aquela conta do projeto lá que eu tô operando com o pessoal lá do Premium, que a gente tá com uma meta de mais ou menos 10 mil reais por mês, como eu vou pegar essa conta, transformar ela em uma conta que vai fazer 100 mil reais por mês. E olha só como o pessoal gostou do vídeo, cara, eu vi que a galera adorou o vídeo em primeira pessoa, com a GoPro na minha cabeça, e eu gosto de fazer papel de palhaço, né, pra vocês, então eu vou ficar hoje com a GoPro na cabeça, apesar de que agora é meio dia. Hoje eu operei de manhã de casa, cara, eu não tava afim de ir pro escritório hoje, tá, amanheci, falei, vou operar de casa, operei com a galera, batemos meta, tá. Hoje o dia, cara, comecei com lois, depois vou mostrar pra vocês aqui, ó, sem enrolação, que hoje o dia foi assim, ó, começou com 3, 4 lois, irmão, ó, eu acho que esse aqui foi ontem à noite, não, 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 foi hoje de manhã mesmo. Então, ó, teve uns loizinhos, só que depois eu consegui recuperar, tem 15 de 200, 300, 190, então eu fiquei positivo hoje, 67 dólares não é muito, mas, cara, a conta do projeto esse mês fechou mais ou menos com 9 mil reais, tá, então, tipo, a meta era 10, fechou com 9, tranquilo, não tem problema, tá, ia fechar até com mais, cara, cheguei pra você, falei pra vocês semana passada, se não me engano, é, mostrei pra vocês, inclusive, que essa conta ia fechar com 20 mil, mas, pô, deu uma ré e tal, não tem problema, tava bem pra frente, tá tranquilo, então a meta foi feita, praticamente feita, né, 9 pra 10 pau, tá tranquilo, tô na média, mas, cara, vou contar pra vocês nesse vídeo aqui hoje, de qual vai ser meus planos, tá, o que é que eu vou fazer para aumentar a meta dessa conta e transformar essa conta numa conta que começou pequena com a conta de mil dólares, mas que ela vai me render frutos, tá, cara, num prazo que, putz, espero que até o final do ano consiga fazer isso, de 100 mil reais no mês, será que eu vou conseguir? Não sei, vamos ver, vamos ver. Só pra vocês verem o que eu passo com vocês, cara, como é que minha, como é que eu fico, parecendo um trouxa, velho, então vamos lá, começar o dia hoje, cara, começar o dia hoje, eu vou contar pra vocês breve o plano pra fazer dinheiro, tá, pra fazer esse 100 pau, eu vim aqui no shopping, na minha cidade, cara, putz, tá lotado de carro aqui, vou entrar lá pra ver como é que tá a situação, mas vamos lá, né, cara, tomara que as lojas não tenham fechado e tal, nenhum quebrado. A galera do shopping tava normal, cara, eu tava dando aula nesse carro aqui, ó, esse Tiggo TX5, né, 5X, cara, eu gostei desse carro, mano, pensando em pegar um desse aí pra ser, tipo, o segundo carro, hoje eu tenho, a gente tem esse portejo, mas tô pensando em pegar um desse pra ser o segundo carro, carro pro dia a dia e tal, e os caras tão dando 5 anos de garantia, eu vou dar uma olhada lá mais tarde, passar na cocionária, qualquer coisa eu levo você junto pra gente ver como é que é, tô chegando no escritório aqui agora, olha o outro ali, olha o doente, vamos subir pelas escadas, fazer exercício, faz bem a saúde, já cansei. Ó, galera, o boné tá, a gente tem aqui o estoque, ó, até aqui na frente, olha só, então pra galera de OB aí, que entrou na última turma, a gente já tá enviando, certo? Tamo preparando aqui, ó, pra enviar os bonés, então não se preocupem, todo mundo vai receber, bonézinho da T7, ó, bonitinho, pá, beleza? Não se preocupem, em breve chega na casa de vocês, a gente tem estoque aqui suficiente pra todo mundo, não vai faltar. Hoje eu cheguei no escritório aqui a tarde, uma hora da tarde agora, decidi trabalhar de casa de manhã, e eu, em casa, tenho um monitor grande e tal, mas eu sempre operei com quatro monitores, daquele da LG e tal, só que eu decidi entrar para o minimalismo, né, então assim, eu uso esse notebook aqui, tá, mais esse monitor, por quê? Porque, velho, eu tô viajando muito ultimamente e quando eu viajava eu tinha esse problema aqui, putz, eu tava bem acostumado a operar com quatro monitores desse aqui, ó, que já é grande, ele é bem de lado, faltava quatro, vocês vão pegar alguns vídeos meus antigos, vocês vão ver, e eu, quando eu precisava viajar, mano, eu ficava meio perdido, faltando tela e tal, então eu decidi fazer isso aí pra poder me acostumar a operar com monitor pequeno e tal, então tipo, uso um notebook e esse aqui. Qual que foi a vantagem? Hoje, quando eu viajo, eu consigo perfeitamente, cara, operar somente com notebook aqui, ó, tranquilo, tranquilo, sem passar calor, entendeu? Com conta mesmo normal e tal, então assim, graças a eu ter feito essa mudança forçada aqui no meu dia a dia, na minha rotina, hoje eu consigo viajar e operar só apenas com notebook aqui, ó, tranquilo, sossegado, sem ter problema nenhum, tá? Qual vai ser o planejamento pra gente poder fazer a alavancagem da conta? Eu tô tentando entrar aqui na plataforma da Active, tá dando um pau, cara, não tá entrando, se eu puder mostrar pra vocês o histórico, acho que o servidor deve estar em manutenção, mas eu vou tentar mostrar aqui pelo celular e vou abrir aqui pra gente fazer o planejamento, tá? Aqui tá todo, não sei se tá pra vida aí, mas tá o histórico aqui dos últimos 30 dias, tá? Que foi desse mês de junho. É, esse mês, cara, ficou com lucro de 1.900 dólares, então tá aqui todo histórico e tal, teve bastante lojas aqui, uma época que foi um saque, é, os takes que eu fiz esse mês, cara, foram takes assim, tipo, de, essa conta tá, de 500, 600, 200 e pouco, 300 alguns, porque teve bastante lojas, assim, de 200 contas, sem contas, entendeu? Então algumas operações a gente teve que deixar alongada pra poder fazer, cara, teve bastante lojas nas últimas duas semanas, bastante, é, mais até do que o normal que eu costumo tomar, é, mas vamos lá, o mês ficou, assim que voltar aqui, tá? Essa, porque nessa, no aplicativo, um dos defeitos que eu não gosto, cara, desse aplicativo aqui do, da corretora é o seguinte, é que não, tipo assim, não tem o histórico aqui do mês, tá? Olha só, últimos 30 dias. Aí você vem aqui, ó, ele não dá o valor total de quanto você ganhou, tá? Só tem as operações, se você botar lá embaixo, não tem, entendeu? Tem que abrir no computador, só que no computador, cara, o que que tá acontecendo? Não tá abrindo. Mas enfim, eu fiz a conta mais cedo, deu 1.900 dólares de lucro nessa, na nossa conta aí do projeto. Por que que nossa conta? Porque essa conta aqui eu tô fazendo, cara, pra mostrar pro pessoal da sala, pro pessoal do Premium, que é possível ganhar dinheiro no mercado, que é possível operar com conta pequena e fazer muito dinheiro. O pessoal tá falando, pô, Rafael, mais mil dólares, cara, não é conta pequena, é 5.500, é conta pequena, ponto. Se você não tem esse dinheiro, é uma outra história, mas que é uma conta pequena pro mercado financeiro? É. Então 1.900 vezes, média de 5,50 vezes na tela, deu 10 mil, 450. Vamos arredondar 10 mil reais, tá? Que era a meta. Então meta atual, como eu falei pra vocês, meta atual da conta, 10 mil reais. Rafael, por que que você faz conta em dólar, mas você tá convertendo em real? Obviamente a conta tem que ser feita em dólar, em fora que só faz conta em dólar, mas na hora de sacar, você vai sacar em real pra poder pagar suas contas e tal, enfim. Como que vamos fazer? Como, vamos botar aqui, ó, como iremos, vou botar muito pequeno, vamos fazer para chegar a meta de, ou de 100 mil reais mês, tá? Como é que vamos chegar? Seguinte, meta tem que ser feita aos poucos. Essa conta aqui, ó, como eu mostrei pra vocês, atualmente ela tá 3.984, 3.984 dólares. Isso dá em torno, vamos botar aqui, 3.984 vezes 5,50, em torno de 21 mil reais. Primeiro, eu não vou mais sacar essa conta, eu tava sacando ela. Por que que eu tava sacando da conta tão pequena? Pra mostrar, na verdade, eu tava tirando esse dinheiro, cara, e botando em outra conta, até não tava nem pegando, tava mostrando pro pessoal que, cara, tem que sacar, tem que pegar os lucros, tem que tirar o dinheiro que tá lá. É, eu fiz um saque de 800 contas nessa conta, que, vamos lá, 800 dólares, pra mostrar pro pessoal em relação à despesa, tipo, dá 4.400 reais. Acredito que possa pagar a conta aí mensal de todo mundo, tá ligado? É um valor, assim, bem, bem legal. Isso já fiz logo nas primeiras duas semanas, então, pra mostrar que, putz, além de lucro, você vai sacar logo o dinheiro das contas, você paga a conta no mês, tá protegido o mês, o resto é acúmulo de patrimônio. É, fizemos esse saque a partir de agora, eu não posso mais sacar dessa conta. Pra chegar a esse resultado de 100 mil, cara, eu vou simplesmente dobrar essa meta. Então, vamos lá. É, são 10 mil reais, atualmente, dividido por 20 dias, que eu opero, tá? É, dá em torno de 500 dólares por dia, pra chegar aos 10 mil. Porém, porém, cara, eu faço essa divisão vezes 2.2. Então, a meta do dia atual, mais ou menos mil e pouco. Tem dia que dá, tem dia que não dá. Como vocês estão vendo no projeto, eu tô vindo acompanhando, tá? Isso eu tô falando de reais, tá, pessoal? Então, vamos dividir em relação ao dólar. E, putz, aí que a coisa fica boa, dá 200 dólares. Entendeu? Tem dia que a gente faz 100, tem dia que faz 200, faz 300. Ontem fiz 400 e pouco, hoje só fez 67, então vai variando, tá? Vamos ver se vocês acompanham, porque eu tô fazendo a conversão de dólar real. Mas, beleza, vamos partir logo por 100 pau, tá? Porra, desculpa, por 20 mil. Dobram a meta, 20 mil reais, certo? Vamos converter logo em dólar. 20 mil, dividido por 5,50, dá 3.636 dólares. Dividido por 20 dias, dá 181 dólares, vezes 2.2, 400 dólares. Então, a meta atual é 400 dólares por dia. Contando já que tem dia que vai tomar stop, tem dia que não vai operar. Por isso que eu pego a meta, divido por 20. Depois que achar o 20, coloco vezes 2.2, entendeu? Que é a média, mais ou menos, entre dias que você não opera, dias que você toma loss. Então, a meta hoje vai ficar sendo 400 dólares por dia, pra atingir os 20 mil reais. Essa meta, cara, assim como era a meta de 10 mil, entendeu? Já é uma meta que, tipo assim, cara, não é nem questão de viver de mercado, é de realmente ganhar dinheiro com o mercado. Porque pra viver mesmo ali, sobreviver, pagar as contas, tá? Pô, dependendo do teu custo de vida, com 3 mil, 4 mil reais, você paga tranquilo. A gente até com menos, dependendo da condição de vida de cada um. Mas, a gente tá falando já de 20 mil reais. 20 mil reais, o cara vive como rico, tá ligado? Vai morar, pagar qualquer lugar, comprar carro, etc. Então, eu tô evoluindo esse projeto. Eu pensei, no início, em fazer esse projeto, simplesmente pra mostrar pra galera que era possível viver de mercado, que era possível ganhar grana e por aí vai. Só que, eu tô vendo que dá pra fazer uma coisa a mais. Dá pra dar um salto a mais nesse projeto, que é o quê? Que é você pegar uma conta pequena, viver com ela durante um tempo. Esse projeto fez 3 meses que eu comecei. Viver com essa conta, sacar dinheiro dela e depois, cara, alavancar essa conta ainda mais pra você realmente tirar muito dinheiro do mercado financeiro. Quem sabe, cara, essa conta aqui não pode ser uma conta que possa estar tirando um milhão de reais dela. Por que não? Uma hora ou outra aí, sacar, ou não sacar mais, tipo, fazer um acúmulo de capital pra chegar a um milhão de reais nessa conta. Por que não? E mostrando tudo pra vocês aqui. Fazendo um projeto junto com os alunos. O pessoal acompanhando sempre na mais transparência possível, tá ligado? Todo mundo vendo o que tá acontecendo e tal. Então, cara, isso pra mim que é importante. Isso é o que mais importa, tá? E acompanha o projeto, cara. Se você tá curtindo, se você gosta desse projeto, mano, putz, deixa um like no vídeo, manda pros amigos e tal. E se você for aluno, não for aluno, dia 6 de agosto, a gente vai abrir a turma nova do Premier e o cara vai estar internamente vendo tudo que a gente faz, vendo todas as operações que eu faço, vendo tudo certinho, entendeu? E, putz, tirando dúvida e tal. E acompanhando realmente o projeto de dentro e podendo fazer igual. Hoje eu recebi muito feedback. Hoje a noite vai ter o fechamento do mês, onde a gente troca ideia, fala lá com o pessoal sobre o que aconteceu no mês. Vai ser um... Vou tentar... Vou tentar não. Vou filmar hoje pra vocês, pra vocês verem como é que é que funciona o fechamento do mês. Hoje eu recebi feedback da Duda, que participou da mansão, cara. Fez grana ontem, fez grana hoje, fez grana o mês inteiro. Vai sacar dinheiro já. Então, tipo, putz, muito resultado bacana, muito resultado legal. E esse projeto aí é uma prova disso. Mostrando na mais alta transparência, coisa que acho que ninguém por aí faz, que vocês podem viver de mercado e ganhar muito dinheiro com isso. Não é só mimimi. Vocês estão vendo, cara. Estão mostrando tudo aqui, tudo pra vocês, tá? E assim que destravar a Active, deve estar em manutenção o site. Olha isso aqui. Ó, não tá indo. Deve estar em manutenção, mas pelo menos no celular aqui deu pra mostrar. Então é isso aí, cara. Muito obrigado. Tamo muito junto. Até o próximo vídeo. Deixa um like. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.